Música Damos continuidade neste momento ao seminário Direito, Economia e Desenvolvimento, um evento realizado pelo Supremo Tribunal Federal, com apoio da Academia Tributária das Américas, FGV Direito São Paulo, FGV Direito Rio, Universidade Católica de Brasília, Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade Unicinos. Iniciamos neste momento o terceiro módulo que traz como tema Direito, Judiciário e Desenvolvimento. Convidamos para compor a mesa o professor Manuel Carlos de Almeida Neto, doutorando em Direito do Estudo pela USP e secretário-geral do Tribunal Superior Eleitoral, como presidente da mesa. E os expositores, professor doutor Luciano Benetti Chin, mestre e doutor pela UFRGS, Master of Laws, LLM pela University of Warwick, Inglaterra, pós-doutorado pela University of California, Berkeley, professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Unicinos, Rio Grande do Sul, professor da Escola Superior da Magistratura do Estado do Rio Grande do Sul, professor adjunto internacional da American Justice School of Law, Estados Unidos, advogado e diretor do Comitê Brasileiro de Arbitragem. E o professor doutor Mário Gomes Shapiro, mestre e doutor pela Faculdade de Direito da USP, pesquisador, visitante da Columbia University School of Law, Estados Unidos, professor e pesquisador da FGV de São Paulo, Direito GV. Tem a palavra o professor Manuel Carlos de Almeida Neto, presidente da mesa. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao eminente juiz federal doutor Marcelo Guerra pelo honroso convite de presidir esse módulo do seminário. E, sem mais delongas, eu gostaria de passar a palavra para o primeiro expositor, o professor Luciano Benetti, da Unicinos, que falará sobre análise econômica do processo e do Poder Judiciário. Boa tarde a todos. Acho que só é importante baixar a apresentação aí. Enquanto eu vou fazendo as apresentações e agradecimentos de estilo, agradecer a honra de estar aqui em Brasília, nesse evento no Supremo. Primeiro, vou ter que me acertar aqui com o microfone, né? Vai ficar muito perto ou muito longe. Agradecendo na pessoa do doutor Marcelo pelo convite e pela realmente oportunidade de apresentar esse tema e essa pesquisa. Essa pesquisa, eu ainda estava na PUC, até o ano passado, e a PUC ganhou um edital do CNJ sobre demandas... CNJ, STF, TIM. TIM. Então, ganhou um edital sobre demandas patrimoniais cíveis. Então, é importante essa ressalva porque nós não pesquisamos nem a Justiça Federal, nem a parte da Justiça Estadual que lida com medicamentos, etc., que poderia gerar alguma resistência da análise econômica. E a nossa proposta foi essencialmente uma proposta de uma pesquisa... Na verdade, foram várias pesquisas multidisciplinares sobre por que a Justiça está com sobrecarga de trabalho e como resolver o problema. E já adianto que, na nossa visão, não é mudando, que a gente apresentou, não é mudando uma legislação que se resolve o problema do excesso de número de processos. A nossa aposta, até um pouco provocativa, seria que pouco o novo projeto de Código de Processo Civil mudaria. Porque os principais problemas que explicam o excesso de processos não está associado à legislação processual em si. Então, e sim a tópicos que nós vamos tratar aqui. Pessoal, não sei como que eu passo aqui a... Não sei se eu vi de manhã aqui que o pessoal tinha uma... Não trouxe, cadê? Não? Ou alguém eu vou falando, enfim. Não sei se eu vi de manhã aqui. E Justiça não se confunde com a eficiência. Não, nós usamos também sociólogos. Então, vocês vão ver que nos questionários nós usamos também o pessoal da sociologia. Muito bem. Então, aqui vocês vão ver que é um grupo grande de professores. O Hermílio é da sociologia, eu era da Faculdade de Direito. O Adelar é economista, a Edmara é da administração, o Emil da sociologia. E o Rafael era doutorando aqui também no Programa de Ciências Sociais. Pode passar, por favor. Bom, a pesquisa tinha um contexto, né? O contexto de excesso de demandas no Brasil. Segundo o CNJ, são nada mais, nada menos do que 70 milhões de ações. O contexto também é o da chamada crise. Eu ponho entre aspas porque, desde que eu entrei na faculdade, a Justiça está em crise. E, logo que me formei, veio a reforma do agravo, que era para tornar mais célebre. Então, esse problema de crise da Justiça já vem há bastante tempo. Tribunais sobrecarregados, né? E não preciso contar casos específicos de juízes com sobrecarga de trabalho, logo na sede do principal tribunal brasileiro. O custo Brasil também é um contexto. Se começou a fazer uma análise de lentidão da Justiça e quanto isso poderia atrapalhar o desenvolvimento. Aliás, nós trouxemos, ano passado, um professor dos Estados Unidos, Sam Peltzman. E o Sam Peltzman falava, justamente, no Congresso, ano passado, que, às vezes, por tristeza do destino, os fatos confirmam teorias erradas. Pode deixar ali. E existe uma teoria errada que o crescimento do Brasil está bom, tanto que estamos crescendo. Não sei se não estaríamos melhores se determinadas modificações não tivessem sido feitas lá atrás. Em todo caso, está nesse contexto de análise das instituições brasileiras. Outra realidade também é dada do CNJ. A demanda por serviços judiciários aumenta mais do que a produtividade do próprio judiciário. Ou seja, por mais que o judiciário melhore a sua produtividade, ela é em 10% e as pessoas, sim, o aumento do uso dos tribunais supera isso. Por uma razão muito simples, os tribunais têm limitação física e humana. Então, tem uma limitação orçamentária física e dela não pode escapar. Os pressupostos teóricos, então, nossos, para até não causar nenhum choque, é que os fatos podem ser observados por diferentes lentes, que não são excludentes. Existem várias ciências sociais que tratam do comportamento humano. A economia é só uma delas. O mais interessante é por que não a ciência jurídica. Por que nós partimos para fazer essa análise da ciência econômica? Porque a ciência jurídica não tem uma explicação do comportamento humano. Se ela for ciência, se ela for, e eu não quero discutir aqui isso, normalmente é uma teoria das normas, e da explicação da racionalidade e logicidade do sistema. Mas a ciência jurídica não nos diz nada sobre o comportamento humano. Como é que os indivíduos vão reagir diante de determinada norma? O direito não tem isso. Então, nós partimos da ciência econômica. De novo, poderiam ser outras, mas o nosso corte foi esse. E quais os pressupostos? Certamente já foram tratados aqui, ou seja, que as pessoas são limitadamente racionais, respondem a incentivos, as instituições importam, são auto-interessadas, partes são interessadas, juízes são interessados, auto-interessados, e advogados são auto-interessados. Então, todo esse caldo explica por que, obviamente, aqui no Supremo seria mais cauteloso eu falar mal de advogado, para explicar. E, claro, por exemplo, os advogados podem ter conflito de interesse com os seus clientes. Por exemplo, para o cliente pode ser ótimo fazer um acordo, mas se o advogado está sendo remunerado por mês, pode ser que ele prefira continuar o processo. Então, os advogados são auto-interessados, os juízes são auto-interessados e as partes são auto-interessadas. E as decisões judiciais geram efeitos de segunda ordem. Acabam, como o Cristiano falou hoje de manhã, servindo como uma externalidade positiva ou não. Outro pressuposto, o judiciário é uma instituição pública, ele pode ser objeto de análise de produtividade, porque é muito comum o argumento, não, mas justiça é muito nobre, não pode se submeter a uma análise de eficiência e de produtividade. Ora, hospitais se prestam a isso, escolas se prestam a isso, e ninguém vai discutir que escola é menos importante que a justiça. São tão importantes quanto. Portanto, é possível essa análise. Outro pressuposto é de que a justiça, como já disse o Cristiano, é um bem público e aí, como tal, fica sujeito a, como dizem os portugueses, tragédia dos baldios ou tragédia dos comuns, numa tradução mais literal, que é a tragédia dos bens públicos, que nada mais são do que a tragédia da sobreutilização dos bens. Como você não está pagando, a justiça muitas vezes é de graça, você usa na linha do ditado de que de graça tem injeção na testa. E alterações legislativas devem ser antecedidas de pesquisa de campo e não de intuições de juristas. Essa é outra coisa. Aquela coisa de eu tive um sonho e eu sonhei com um novo código, tende a não dar certo. Bastante óbvio, mas às vezes as obviedades são cedidas. Outra coisa. Deixar um pouco de lado o discurso sobre direitos e focar nos interesses. Essa é outra vantagem da análise econômica. Ou seja, aquela ideia dos processualistas de que quem entra em juízo é porque teve um direito violado, está buscando a reparação de um direito. Será que isso é verdade? Será que quem entra na justiça é porque teve um direito violado? O manual de processo civil diz que sim. O autor é que ele teve um direito violado e busca uma reparação desse direito na justiça. Empiricamente, pode ser exatamente o contrário. Um sistema lento só atrai quem não tem direito, por exemplo. Também fizemos toda a revisão teórica da dogmática processual, que se repete bastante até. E para a dogmática processual, muitos dos problemas estariam resolvidos com as ações coletivas, e aí vira panaceia de todos os problemas. E realmente utilizamos a análise econômica, o Law in Economics, porque é um dos principais movimentos teóricos das faculdades americanas, e já tem gente buscando fazer isso com competência no Brasil. Temos a Associação Brasileira de Direito à Economia, que organiza congressos anualmente. Depois tem as associações regionais. Inclusive, professor Evo, está faltando uma aqui, professor Bruno, em São Paulo, que são fundamentais para a disseminação dessas teorias. Por enquanto, é um pequeno grupo, mas um pequeno grupo esforçado. Bom, a nossa hipótese era a seguinte. Se o volume de procura do acesso à justiça é superior à capacidade do judiciário de resolver e ofertar serviços, o problema do excesso de ações não poderia ser explicado apenas pelo lado da oferta, da oferta de serviços judiciais. Mas tem um problema também na demanda. Talvez o judiciário estivesse sendo sobreutilizado, ou seja, utilizado demais. Exagero na demanda. O que, para um economista, pareceria intuitivo, porque se o preço é muito baixo, a tendência seria consumir demais mesmo. Não é objetivo aqui, obviamente, dizer que as pessoas não podem ter acesso à justiça, mas refletir sobre, será que, em alguns casos, algumas pessoas precisam de acesso à justiça, quando o assunto já foi milhares de vezes discutido e o tema já foi acessado na justiça, já se gastou em recursos públicos para que os tribunais explicitassem o sentido de uma norma jurídica. Então, a estratégia que nós pesquisamos seria atacar tanto a oferta quanto a demanda. E aí, então, uma análise sociológica de motivações, que foram feitas em entrevistas, pegamos os três estados, Rio Grande do Sul, São Paulo e Pará, para pegar estados de culturas diferentes, porque também os processualistas largam essa. A cultura é fundamental, e aí, então, estados de cultura litigante, como o Rio Grande do Sul, se litiga mais. Nós vamos ver se isso é verdade. Depois, uma análise econômica de eficiência dos tribunais e uma análise administrativa de gestão de processos ou de governança da justiça. Tudo isso contribuiria para a amorosidade da justiça. Bom, então, aqui explicita mais ou menos o que foi feito, a análise da oferta. Por que análise da oferta? Como melhorar a oferta de serviços judiciais? E como é que eu faria essa análise? Normalmente, diz o seguinte, não, precisamos contratar mais juízes. Esse é o argumento normal das associações de juízes. Precisamos contratar, porque tem muito processo. E aí, quando a gente faz uma análise de eficiência, nós vamos ver que há muita disparidade de eficiência entre os tribunais. Então, em alguns estados, você poderia demitir 50% dos juízes e servidores, que eles chegariam, teriam como, com metade de pessoal, chegar à produtividade de outros estados. Bom, então, temos que ver o que os estados que estão funcionando melhor estão fazendo. E, depois, o problema crucial de processos de gestão administrativa, que não tem um artigo, nem um parágrafo no Código de Processo Civil novo, e está em boa parte dos problemas. E aí, então, o problema da demanda. E aí, entender. Vamos ver o seguinte, vamos ver por que as pessoas litigam. Se nós entendermos por que as pessoas litigam, talvez nós compreendamos que, em muitos casos, não é preciso o acesso à justiça, porque a motivação das pessoas para litigar não tem nada a ver com o direito, ou com direitos. E já adianto a conclusão. Na análise que nós fizemos, existem quatro racionalidades para litigar e só uma é uma questão de justiça. As outras todas são outras coisas que nós vamos ver. O tempo era curto, eu não foquei na eficiência dos tribunais. essa pesquisa foi divulgada, foi entregue ao CNJ. Eu sei que vai parecer, para análise de eficiência, foi utilizado, o pessoal da economia usou o método DER, onde se faz uma análise de quanto é que foi gasto por um tribunal e quanto é que, ao final, ele entregou de sentença. E, fundamentalmente, só trago um slide aqui, os tribunais mais eficientes em séries históricas maiores foram o Rio Grande do Sul e depois o Rio de Janeiro. Eu sei que vai parecer teoria da conspiração, porque eu sou gaúcho, gaúcho, mas, gente, eu morei metade da minha vida fora do Rio Grande do Sul e nada me atrai particularmente com relação ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Até acho que, se nós tivéssemos um coeficiente de reversibilidade das decisões, a produtividade do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul iria baixar, não é que nós não conseguimos esse dado, porque o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é muito rápido em ser revertido no STJ. Vários casos chegam, então é que nós não tivemos esse coeficiente, não havia, na época, o CNJ. Se tivéssemos, então já adianto a crítica, foi uma limitação se foi feita a pesquisa com os dados que havia. Mas, de qualquer maneira, realmente ele é um tribunal mais rápido que os outros, mas, às vezes, ele é mais rápido em ser revertido. E depois, então, existem muitas diferenças de produtividade entre os tribunais. Como eu disse, em alguns tribunais, sobretudo de Norte e Nordeste, há uma disparidade muito grande e, assim, um déficit de 200% em alguns estados de sentenças, comparados a esses dois critérios aqui, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e de São Paulo, do Rio de Janeiro. São Paulo, por incrível que pareça, apareceu como produtivo em um ou dois anos. Talvez reflexo do seu tamanho. Até por isso, ele não pode ser tomado como modelo. Aqui, na gestão de processos, também, melhorando a gestão cartorária, poderia melhorar a eficiência dos tribunais. E o pessoal da administração de empresas, gente, ficou realmente horrorizado como é feita a administração cartorária dos processos judiciais. Há uma total... Assim, a frase da professora de administração é, pô, nem a regra básica de gestão de uma franquia do McDonald's se segue, consegue perder até para uma franquia em termos de gestão, de sanduíche. Ou seja, a ausência de procedimentos padronizados e documentados para execução de rotinas cartorárias, falta de qualificação de servidores. Eu até brinco, é só um parênteses. Em alguns estados, existe o princípio do servidor natural. Porque a gente sabe, pela teoria do processo, que sempre existe um juiz natural para cada demanda, competente. Em alguns estados, é o servidor natural. Então, se ele não está lá, foi levar o filho no médio, de tal processo, não se mexe. Não, mas eu preciso me eliminar. Mas não pode, porque esse processo é do Zé. Então, o Zé é o servidor natural competente para aquele caso. Então, faltam rotinas. Os melhores resultados aparecem em cartórios e secretarias vinculadas a práticas de gestão bem simples pelos juízes. Cartórios com melhor nível de gestão sentem menos o problema de recursos humanos. E aí, é curioso. O ambiente... Isso é pesquisa, aparece nas entrevistas. O ambiente não é agradável nem acolhedor. As salas apresentam muito ruído, como telefone, impressoras matriciais, que é deprimente, aquela... Celulares, conversas paralelas e música. Claro que não Beethoven, que não combina muito, por um cartório da justiça, tocando uma música de axé. não fica bem. Problemas de layout. E não é problema, axé é bom em determinados locais. Problemas de layout, que podem atrapalhar, horrível os layouts, as pessoas ficam se apertando para entrar nas salas, o que gera até uma inadequação para um bom funcionamento dos processos. Outra coisa, não ficam claros os papéis e responsabilidades, não tem muito indicador de desempenho e baixa motivação. Então, o pessoal que fez a entrevista da administração disse, Luciano, interessantíssimo, em todas as varas que nós fomos e secretarias entrevistar os servidores, que não o juiz, todos tinham ali uma apostila para ser aprovada no concurso para juiz ou para algum outro concurso, de modo que aquela função é sempre vista como uma passagem, nunca como um fim, o que gera, evidentemente, um problema motivacional. Vocês podem dizer, ah, mas aqui no STJ é diferente. Mas não é o STJ que nós estamos avaliando, estamos avaliando a vara cível de Belém, a vara cível lá de Porto Alegre, ou de São Paulo, essa é a realidade. E o magistrado é tido como única fonte de trabalho intelectual, ou seja, um dia eu ainda vou me libertar desse horror aqui e pensar, serei um juiz e serei aprovado. E para isso que eu tenho aqui o meu livrinho. Falta a perspectiva de carreira, isso é um problema sério mesmo, atrapalha a gestão dos processos. Então, os servidores não veem com muito sentido a sua atividade e melhorar a sua atividade. Inclusive, o computador está sem muita motivação por estar fazendo uma coisa rotineira. Bom, ninguém aguenta, é um saco, realmente. Mas poderia ser, tem coisas piores, alguns trabalhos de monografias podem ser mais cansativos, quando sob o mesmo tema, no início, quando você começa a dar aula, você pede para os alunos fazerem resumos. É você ler 60 resumos sobre o mesmo tema. Cansativo, chato. E o computador deve estar se cansando. Por isso que estamos chegando à parte crucial, me parece, da pesquisa, porque, em alguma medida, ela comprova que os pressupostos da análise econômica estão corretos. Nós todos já conhecemos os pressupostos, ou seja, os indivíduos ponderam custo-benefício, eles são racionais, ainda que limitadamente. vamos entender por que as pessoas litigam e vamos ver se os dogmáticos do processo civil estão certos. E o que nós encontramos em mais de 100 entrevistas qualitativas e não questionário, o pessoal da sociologia disse que, aliás, para mim, foi, apesar de fazer quase 10 anos do meu doutorado, foi a segunda vez que eu faço pesquisa empírica, no direito a gente não tem esse costume. Então, o pessoal da sociologia disse que a história do questionário agora já não é ter que fazer a entrevista face-to-face para que a pessoa não responda meio que se livrando. Então, aí a gente controla melhor a entrevista. E aí você vai fazendo a entrevista e quando começa a se repetir a explicação de por que as pessoas estão litigando é porque você já encontrou as principais racionalidades. É fantástico, eu perguntava, mas Hermílio será que não vão ter mil racionalidades já que são um milhão de pessoas e não, você vai ver que é meia-doze. Elas se repetem. E achamos quatro, não estou dizendo que uma é mais, que uma é 25, que uma é 47%, são quatro motivações fundamentalmente para litigar no Rio Grande do Sul e em São Paulo e no Pará. Estados com culturas completamente diferentes. baixa os custos de acesso e baixa o risco. Então, quando você entrevista as pessoas, elas entendem que é barato litigar. Vocês vão ver as entrevistas. Segundo, perspectiva de ganho. Ah, meu vizinho ganhou, ele me passou o advogado, e o advogado entrou com um processo, entre aspas, e ganhou a ação. E ele não te cobra nada. Então, uma perspectiva de ganho. Ou eu já ganhei contra a empresa tal, agora perderam a minha bagagem também, pum, vou meter contra a próxima também. Por sorte, eu perdi a minha bagagem. Uso instrumental. Bom, aí realmente eu quero tirar alguma coisa de alguém, patrimonialmente. E o quarto, que eu brinco, que é o litigante do orquiano, que se litiga por princípio, por convicção. Ou seja, me sacanearam, agora eu quero uma sentença. tem este litigante do orquiano. Não sei se tem o juiz Hércules, que ele fala, mas apareceu o litigante do orquiano. Por exemplo, nas entrevistas, na questão de baixos custos de acesso e baixo risco. E a gente entrevistou desde empresas, pessoas jurídicas e pessoas físicas como uma empregada doméstica. Essa aqui é uma empregada doméstica. Como não há custo inicial, não custa tentar. vale a tentativa. Caso não seja ganho crédito, que não vai ser cobrado, e sim apenas, mas é o que os advogados comentam, apenas se a causa for ganha, paga-se uma parcela do valor. Está falando do famoso honorário de êxito. Então, eu entro com a ação, peço a JG, não pago nada, e poucos tribunais que nós entrevistamos tinham mapeado quantos por cento dos processos tramitam em assistência judiciária gratuita. O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul estima que são 70%. Então, o processo já é subsidiado, porque, obviamente, quem está litigando não está pagando o custo total daquele litígio, ele está externalizando para a sociedade aquele custo. Claro que, quando há um interesse da sociedade no resultado, porque o tribunal pode afinar uma interpretação, faz sentido. agora multiplicar ad nausia o mesmo entendimento já fica mais discutível. Mas, enfim, essa é a ideia. E a pessoa jurídica, já mais racionalizada, acho que o custo é diretamente proporcional, principalmente se a parte, falando do ponto de vista empresarial, sempre analisa o custo-benefício de uma ação judicial. Quais os custos, qual o benefício desse custo que é litigar. E as pessoas às vezes se surpreendem porque não se faz muito acordo. Essa é ótima também do novo projeto de Código de Processo Civil. Tem que ter mais acordo, porque nos Estados Unidos tem muito acordo, então não tem espaço para ter acordo. Então, como é que nós resolvemos isso? Criamos uma conciliação obrigatória. Veja que simples. É por isso que a Colômbia, que tem isso, tem muito acordo. Na Argentina também tem muito acordo. E nos Estados Unidos, que não tem essa fase obrigatória, não tem acordo. É uma lógica, um pouco, se está na lei, vai ser resolvido. E eu tenho sérias dúvidas se não houver interesse para as partes. Não vai ter acordo. Ou seja, dependendo de como é as custas processuais, de como for sucumbência, juros, correção monetária, pode ser que não tenha acordo mesmo, sobretudo se quem está acessando a justiça não busca um direito, mas busca outra coisa. Perspectiva de ganhos. Ah, sei lá, perdi X tempo. No Rio Grande do Sul, X tempo é algum tempo. Vou entrar com ação e ter lucro. Eu sei que isso aí, no passado, já me rendeu algum dinheiro. Ou a pessoa jurídica. Olha, eu vejo simplesmente que tenho boca a boca, porque a matéria de direito bancário repetitiva é sempre a mesma coisa. Então, um fala para o outro, eu já entrei com ação e consegui reduzir os juros que eu pago no cartão. Eu tive um aluno que pesquisou uma vez na de implência de luz em Porto Alegre. Ele trabalhava na Companhia Estadual de Energia Elétrica e na de implência de luz de energia elétrica na cidade de Porto Alegre é por rua. Tem rua que ninguém paga e rua que todo mundo paga. Porque, claro, o cara chega e diz assim, pô, está pagando, o cara te dou aqui o cartão do Adevas, que é o advogado, e o Adevas entra com a ação. Então, muitas vezes, as pessoas não têm convicção dos direitos, diz o Adevas. Estão lá porque é uma loteria, pagam um prêmiozinho mínimo e pode virar uma bolada. Nós, na Y, que é a empresa, vemos o processo como um negócio. Essa é fantástica. Os caras, os dogmáticos do processo, a justiça, o juiz como instrumentalidade, lá do professor Cain, nós vemos como um negócio. O jurídico é um negócio e aqui dentro tem que dar resultado positivo. Vale a pena abrir um processo ou não vale? Uso instrumental. Aqui, o sujeito usa a justiça não pela justiça, mas para conseguir alguma outra coisa. Então, diz lá o sujeito, a gente não busca a justiça pela justiça, essa é fantástica, mas sim como um elemento de negociação. Então, os caras estão lá, a justiça, o cara não está usando para esse fim. Um elemento de pressão. não esperando que a justiça, mas que maravilha, não esperando que a justiça vá fazer justiça. É uma maneira de negociar. Acredito na justiça como ferramenta, mas não como a justiça. É um douto jurista. Como as causas demoram muito, muitas vezes as partes, diz o advogado, as partes usam o judiciário para protelar, quase como uma seleção adversa. Como é lento, quem entra lá é porque não precisa. E como o custo de litigar não é tão alto, muitas vezes o judiciário é utilizado para ganhar tempo. E, finalmente, o nosso litigante do orquiano, aquele que vê no judiciário uma maneira de reconhecer um direito e uma violação. Muitas vezes uma intenção pedagógica. A gente sente ferido nos direitos, quer dizer, eu acho assim que, como a gente sofre, vamos dizer assim, uma lesão daquilo que a gente acredita que seja o direito próprio, a gente vê com uma certa indignação, então entra em juízo com esse fim. Então, basicamente, se acharam essas quatro racionalidades, muito longe dos manuais de processo civil. Então, a questão é, nós temos um volume muito grande de processos. Será que é só porque a justiça é falha e lenta? Porque o servidor não quer trabalhar? Porque o juiz não tem os incentivos corretos? Talvez, em parte, sim, mas em parte, não pode ser explicado por uma sobreutilização como nós estamos vendo a motivação, porque nós ouvimos litigantes, pessoas que estão usando o sistema, não potenciais, porque aí não teria como a gente pegar, como é que eu vou pegar alguém que não entrou com uma ação? E aí, as propostas que nós fizemos para o CNJ, na verdade, elas, simplificando um pouco, então, não precisaria um novo código, talvez uma das principais seria a maior harmonização das decisões, inclusive súmulas. Eu não gosto muito da palavra súmula, porque dá a ideia de que é só a emenda da decisão e eu acho que uma decisão vinculante deveria ter a rácio decidente, mas, de qualquer maneira, ter uma maior padronização das decisões, porque isso facilita, como o Cristiano mostrou, a decisão. Senão, eu não tenho como saber a minha probabilidade de ganhar. Se as decisões estão sempre variando, eu não consigo saber, então, se vale a pena fazer um acordo. Para melhorar a produtividade, criar varas especializadas, a Justiça brasileira tem um judiciário muito pouco especializado, a criação de um filtro maior na fase inicial do processo, o que acontece? O juiz joga todos os processos lá para dentro e depois ele vai ver que o cara não tinha a carência de ação. Só que, enquanto isso, fica administrando o processo, gerando custo. Então, se teria que gastar, talvez criar uma força-tarefa de juiz que fizessem admissibilidade da ação. Nós temos um colega que estudou, fez a graduação do direito num país anglo-saxão e é divertidíssimo, porque ele é brasileiro, mas a cabeça foi formada num sistema anglo-saxão. Então, ele diz assim, Luciano, será que o juiz vai aceitar essa ação? Nós vamos ver daqui a três anos. Mas essa ação é completamente descabida, o juiz não pode aceitar. Não, ele não vai aceitar daqui a três anos, mas, enquanto isso, fica lá dentro, gastando, queimando recursos, o tempo do juiz é o contrário. Quanto mais tempo fica lá dentro, mais caro fica, tem que jogar para fora. Maior agilidade dos tribunais quanto à definição de competência demora muito e aí é o problema da informação, a informação tem custo. Se o juiz vai ter que aprender tudo de tudo, isso se torna muito custoso e aí acaba muitas vezes sendo mais fácil julgar ações repetitivas. E aí vai lá para a planilha, etc, etc, e os processos difíceis que vão ter um custo de aprendizado muito grande são aqueles que vão mofar na prateleira. profissionalizar a carreira de auxiliares, talvez ter concursos para as pessoas de administração de empresas, criar um cadastro de boas práticas dos tribunais e aí criar intercâmbio entre os tribunais e dar apoio para os que estão melhorando. Então, o CNJ deveria apoiar aqueles tribunais que estão fazendo esforço para melhorar e que estão tentando aprender com outros tribunais. E aqui gerou um pouco de polêmica a nossa proposta porque vai ter encontro àquele acesso irrestrito à justiça que seria aumentar o preço dos serviços judiciários. Em que sentido? O professor Nuno Garopa, português, diz os bens públicos eu posso regular de dois jeitos, por fila ou por preço. Como é que nós estamos regulando hoje o serviço público judiciário? Por fila. E a arbitragem é prova disso. Quem está tendo condições de pagar está saindo fora dessa fila e vai lá e paga e um árbitro privado vai e julga em rápido. Agora, quando não há essa opção. E aí, como é que seria isso? Na nossa visão, o benefício da assistência judiciária gratuita está sendo dado de uma maneira muito pouco precisa. Sem que o conceito efetivamente de pobre esteja claro. Nós temos o conceito de pobreza tanto do IBGE, que dá dois salários e meio por família, e temos o conceito de pobreza da Receita Federal. Abaixo de R$ 1.500, mais ou menos, não paga imposto porque é pobre. Agora, tem pessoas que ganham R$ 7 mil que têm assistência judiciária gratuita porque pegam um pedaço de pão e preenchem que não têm condição de pagar. Não têm condição de pagar R$ 1.000, R$ 500, para uma demanda. Então, a JG deveria ser concedida em caso de renda familiar ao redor de dois salários mínimos. Porque uma outra coisa que se capturou lá no Rio Grande do Sul é que, em termos de se ainda existir isso, a classe que mais demanda na justiça é a classe B, não é a classe D. Então, quem está sobreutilizando o sistema público não é quem mais precisa. Até porque direito patrimonial, o pobre não tem direito patrimonial para disputar em juízo. Não, é um troço meio óbvio. Tudo bem, família, remédio, é outra história. Por isso que eu fiz o recorte e disse, nós estamos falando de direitos patrimoniais. Bom, e criar incentivos para acordos. Acho que foge aqui um pouco, mas tentar criar mecanismos como tem no direito inglês de forçar um acordo. Quer dizer, que se uma parte faz uma proposta de acordo com o valor e a outra parte não aceita e o juiz fixa a condenação e nos exatos termos da proposta a parte que não aceita o acordo paga a sucumbência. Vocês vão ver que vai ter rapidinho o cara aceitando o acordo. Agora, claro, para isso tem que ter precedente vinculante, senão fica o completo esquizofrenia. O Cristiano não usou a palavra, mas quando um diz sim e outro não, é o caminho para uma criança esquizofrênica. Pode, não pode, pode, não pode, a criança fica perdida e acaba realmente perdida. Então, criar incentivos para acordos, critério de atualização monetária. o professor Cutter diz, e com isso eu encerro, os juros acabam sendo muitas vezes como o judiciário tanto na correção monetária como sobretudo nos juros, pode ser um incentivo ao litígio. Por que? Por que eu vou pagar agora se eu posso me endividar na justiça com um juro mais barato que o juro de mercado? E uma maior utilização do Instituto de Litigância de Mafé. E, na verdade, o que a gente sabe é que quem litiga de Mafé é o advogado, não é pobre da parte que nem sabe o que está acontecendo lá. E aí, se sobra, o advogado tem que internalizar o custo da litigância de Mafé dele. Só que, de novo, tem que ter precedente vinculante, senão o juiz arbitrariamente achou que houve um abuso. Daí não dá. Bom, enfim, acho que encerramos aí, acho que já demos um panorama da proposta. Só que, claro, às vezes, para resolver os problemas, a solução é simples de um ponto de vista legal, mas complexa de um ponto de vista de interesses. Você vai ter que mexer com interesses de advogados, juízes, parte, então é mais fácil aprovar um novo código, que não vai resolver, mas, aparentemente, mostramos que fizemos algo. Obrigado. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.